Seressa do Dong Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar seu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou subir Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitas acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bom de escola é risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca na mancada Se espaga de malanda é fachada Minha vida tá muito agitada Suor todo dia é o que deixa Minha bunda forrada Forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Faltos caíram Sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou subir Quem tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala quem que te machuca No sofá da sala Te deixo maluca Te deixo sem nada Te deixo sem falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que amo mais o dinheiro que ela Que me inacabala Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção Por toda favela Tô te esperando Eu já bolei mais uma vela Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou subir Quem tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Você é nessa do tongue Já decidi, não me procure mais Eu tô solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Já te falei que tudo acabou Tá me procurando, tá me investigando Se posta alguma coisa, a primeira tá olhando Essa vem, não vem Não perdeu as lenhas Vou te explicar, então entenda Perdeu, filho Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô com as gatas porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Tô no bregão porque eu tô solteiro Tô com as gatas porque eu tô solteiro Comendo água porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Já decidi, não me procure mais Eu tô solteiro Eu tô solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Já te falei que tudo acabou Tá me procurando, tá me investigando Se posta alguma coisa, a primeira tá olhando Essa vem, não vem Tu perdeu as lenhas Vou te explicar, então entenda Perdeu, filho Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô com as gatas porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Tô no bregão porque eu tô solteiro Tô com as gatas porque eu tô solteiro Comendo água porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Mandei nos grupos, hoje tem jet Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim cê já sabe onde termina No quarto na sala, no carro parado Vem que eu tô pronto pro Toma, Toma, Toma No quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro Toma, Toma, Toma Pro Toma, Toma, Toma Solta esse solinho que é pesadão Mandei nos grupos, hoje tem jet Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim cê já sabe onde termina No quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro Toma, Toma, Toma No quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro Toma, Toma, Toma Pro Toma, Toma, Toma Ô sério, é estado do homem Vem que eu tô pronto pro Toma, 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 Toma Quero muito porque vim do povo Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só visto fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no poço Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás dela a prata que é interessante Com nós é sem miséria Capurando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um poste poçante Agora vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel E agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemorar E agora é só aproveitar Tempo de colheita e nós contando as notas E agora é só aproveitar Plantamos muito trampo hoje nós comemorar Quem não sabe dançar se balança Chama na pressão Nós é resta do dongue Eu giro louco Quero muito porque vim do fogo Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhado dos outros Eu só deixo fazer meu troco Me desviando de pavo todo Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no poço Nós é muito trampo pra pouca ideia Atrás dela a prata que é interessante Com nós é sem miséria Capurando aquela velha ignorante Quem não sabe dançar se balança Pro lado, pro outro Será estrépido No giro louco Quero muito porque vim do fogo Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhado dos outros Eu só deixo fazer meu troco Me desviando de pavo todo Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no poço Giro louco Vem com a seresta do Dong É pra se apaixonar E dançar coladinho D.K. Estúdio Gravação Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel, no domingo Mas aguento o Djabu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Arrocha papá Arrocha papá Vem com a cereja do dog Atualizou Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel, no domingo Mas aguento o Djabu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Armoniza minha banda Vem com a cereja do dog É pra se apaixonar E dançar coladinho Cê tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até se esqueceu Que quando o assunto é eu Seu coração não tem pra mais Cê tem que parar De arrumar essas confusão De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe Isso não vai acontecer Melhor cê desistir De desistir de mim Melhor cê desistir De insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar Trinta cadeados No seu coração Que quando eu chego perto É cadeado E roupa no chão Você tem que parar De arrumar essas confusão De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe Isso não vai acontecer Melhor cê desistir De desistir De desistir De mim Melhor cê desistir De insistir No fim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou Você me bloqueou Que quando eu chego perto É cadeado E roupa no chão Mais uma vez Fiquei aqui Segurando o sono Cansado Mas ainda esperando Sua noite Dá errada Pra você ligar Mais uma vez Deixei de apostar Em outras pessoas Pra gastar minhas fichas Na sua boca Sabendo que esse telefone A tocar Dez pras quatro Você desce do carro E vem parar No meu quarto Mas são algumas horas De você Tá fazendo mal Pra minha dependência Eu juro que tento Por um ponto final Mas o meu coração Quer reticência Eu tinha que te deixar ir É que de perto Você faz mal Pra mim Seu soco Desculpa Sou eu É que é mais fácil Dizer bem Do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Dez pras quatro Você desce do carro E vem parar No meu quarto Mas são algumas horas De você Tá fazendo mal Pra minha dependência Eu juro que tento Por um ponto final Mas o meu coração Quer reticência Eu tinha que te deixar ir É que de perto Você faz mal Pra mim Seu soco O culpado Sou eu É que é mais fácil Dizer bem Do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir É que de perto Você faz mal Pra mim Seu soco O culpado Sou eu É que é mais fácil Dizer bem Do que dizer adeus Eu tinha que te deixar ir Eu tinha que te deixar ir Você me libertou Por favor Fique Quem foi quem te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor Fique Quem foi quem te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vou cabeça no céu Os pés no chão Quando te vejo Sinto no peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver É pagão Quantas coisas aconteceram Em pouco tempo Bem Quantas confirmações Tivemos nesses meses Eu comi a planta Viro sabe Ela com racha E conta Quanto as histórias No carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor Fique Quem foi quem te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor Fique Quem foi quem te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa É que o jantar já tá quentinho Passa para mim todo recado Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer com paciência Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Vamos de mais sucesso Desce mais um meu filho que eu não vou ficar até amanhecer E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Eu nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Diga logo esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu só quero você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Isso aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu só quero você Sinto falta desse amor Chora Chora Ela não te merece Por que não esquece Isso aquece meu calor Será estado do Tóquio Eu sei que tá no começo Cê quer conduzir Eu deixo Só me deixa viver Isso aqui De qualquer jeito Eu já te amo Só ficando Namorando Deixa o coração Falar por si Sem comparação Cê chega perto E o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso Sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar Vou virar poema Ai, 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 ai Com você em namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bordo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não faz diferença Sem comparação Cê chega perto E o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso cargo Sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar Vou virar poema Ai, 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 ai Com você em namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar Vou virar poema Ai, 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 ai Com você em namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não faz diferença Vem com a seresta do dong É pra se apaixonar E dançar coladinho Vem! Chama no solo e vai Prega do Brasil, babá E essa é batom Uma, meu filho Alô, sua música E ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Não faltou tempo pra dizer Vem! Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Deu vontade de descer Eu amo Cada vez mais prega Chama na serencha do dong, babá Eita, moda! Essa é pra tomar cachaça, viu? Vem com a serena do dong, babá Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amor Amor Eu sou o sol cercando a chuva O seu olhar sou eu Quem cuida eu te peço por favor Não chore nunca mais amor Amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi, nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Sem um pedaço do meu peito vem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma e ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia E passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia E amo noite e dia E amo noite e dia